Olá, seja bem-vindo à disciplina de Laboratório de Banco de Dados do sexto período do curso de Licenciatura em Informática. Meu nome é Daniel, sou professor responsável pela disciplina Laboratório de Banco de Dados. Atuo como professor do IFES Campus Cachoeiro de Tapemirim na Coordenadoria de Informática. Já lecionei em outras instituições de ensino superior em disciplinas da área de Informática e Engenharia de Produção. Sou graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade do Norte Fluminense. Tenho uma grande experiência no mercado de trabalho focada principalmente em análise e desenvolvimento de sistemas. Minhas principais áreas de interesse são Banco de Dados, Data Mine, Text Mine e Engenharia de Software. Esta é uma disciplina da área de Desenvolvimento de Software e tem como objetivo principal aplicar os conceitos básicos aprendidos na disciplina de Banco de Dados, mostrando como criar e manter Banco de Dados íntegros e consistentes, usando o Postguia SQL como ferramenta. Laboratório de Banco de Dados, embora trabalhe os fundamentos dos SGBDs, tem um enfoque extremamente prático, distribuído em seis capítulos. O primeiro capítulo trabalha alguns conceitos básicos dos sistemas de gerenciamento de Banco de Dados. Nos capítulos 2, 3 e 4, vamos aprofundar no uso da linguagem SQL, com estudos de caso e muita atividade prática. No capítulo 5, serão mostradas algumas técnicas usadas para a recuperação do Banco de Dados contra falhas. No capítulo 6, falaremos sobre a performance do Banco de Dados. Esta é uma disciplina a mão na massa. Não dá para aprender somente estudando material escrito. A prática é fundamental. Portanto, não deixe as dúvidas se acumularem, pois cada capítulo é pré-requisito para o capítulo seguinte. São elos que não podem ser quebrados. Lembre que o aluno precisa acessar o ambiente diariamente. precisa dedicar no mínimo cinco horas semanais para a disciplina. Os fóruns são necessários para desenvolvimento da aprendizagem. O acompanhamento das atividades será realizado pelos tutores à distância e presencial. A correção das atividades será realizada pelos tutores à distância. É muito importante que você pratique bastante. Testar os exemplos da apostila, fazer alterações e analisar os resultados obtidos é uma ótima prática. Lembre que seu sucesso está diretamente relacionado com a qualidade de sua dedicação. Aliás, que tal começar agora dando aquela folheada no material impresso. Um forte abraço a você e muito sucesso nesse novo desafio.